Começou hoje no HU um curso para captadores de tecidos oculares humanos do Banco de Olhos Regional de Londrina. O curso tem a coordenação da doutora Ana Paula Oguito e da coordenadora da Central de Procura de Órgãos, Oglibac. Participam 12 profissionais, entre médicos e enfermeiros, que atuam em diversos municípios da região. O objetivo é otimizar o serviço e aumentar o número de material coletado. Essa é a primeira vez que o curso estará sendo ministrado também para enfermeiros.